O que é o final do Médio? Não é? Está onde está? Há uma prendinha? Para mulheres. Dos homens para mulheres? Muito bem. A Maricóis, boa sorte. Depois da UILA, para onde é que faz? Nós, depois da UILA, nós temos que estar aqui em Malaja e em Paná. Malaja? Sim, Malaja e... Os Malajos, quando vão? Já está para cá. Já está nos locais... Isto é a organização que está à frente e depois... Ah, está bem. Depois foi a organização. Está? Nós ficamos à espera. Da mesma forma que ficamos à espera de Giovanni, também vamos falar sobre a quarta intuição do Vítos e Poesia. Boa sorte. Está? Aguardo, sobre todo o pessoal do Médio, no dia 6, 7, 8 e 9 estaremos aí na Provincia do Médio. Está no final do Médio. Ah, não. Achou da apresentação? Não vai? Não, não, não. Não vai fazer apenas a pena. Está bem. Boa sorte. Está? Amanhã eu abraço a organização que vai fazer tudo, o caso, o velhavírio pra hoje. Um abraço. É o que estamos a isso. é o que estamos a dizer. É um abraço. O que estamos a fazer? É o que estamos a dizer, é o que estamos a dizer. É o que estamos a dizer, é o que estão a dizer. É a hora de falarmos no coração com a mulher.